Música Um plano estadual de fertilizantes e uma política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes podem ser criados no Rio. O plano de fertilizantes trará uma série de medidas para o aumento da produção até 2050. Entre as ações do plano estão a implantação, modernização e ampliação das plantas industriais e de projetos de produção de fertilizantes e insumos, capacitação de mão de obra especializada e investimento em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, a proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também pretende atrair investimentos para o Estado através do setor, oferecendo estrutura, logística e redução da dependência internacional. Já a política especial tributária para a cadeia produtiva de fertilizantes quer reduzir a alíquota dos impostos estaduais que incidem sobre insumos, matérias-primas e tecnologias para a produção de fertilizantes. Também está prevista a criação de um comitê gestor permanente para levantamento de estratégias de fomento à produção de fertilizantes no Estado que deverá apresentar iniciativas do Poder Executivo e Legislativo para o setor. O projeto recebeu 36 emendas e retorna para a análise das comissões. Como é sabido, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção de grãos, de alimentos. Nós sabemos que grande parte do fertilizante utilizado é o nitrogenado, que é a transformação do gás. Temos tecnologias e temos aqui a UFRJ, a PUC, está muito avançada nessa questão. Temos PESAGRO, temos aqui o conhecimento. Também temos portos, ferrovias e muito, muito gás. O pré-sal em janeiro reinjetou 62% do gás produzido. Produzimos 82% de todo o petróleo do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa aproveitar que nós temos a demanda, temos a matéria-prima e temos toda a infraestrutura. Votado o projeto que define que sanções administrativas não poderão ser definidas apenas com declaração do agente público responsável pela instauração do procedimento. O projeto dos deputados Alexandre Freitas e Dionísio Lins altera a lei que regulamenta a instauração de atos administrativos no Estado. Os parlamentares citaram como exemplo autuações de trânsito e fiscalizações promovidas pela vigilância sanitária quando os locais são multados, baseados na declaração dos agentes sem direito à defesa. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Se o projeto for aprovado com o texto original, a gente vai corrigir um erro histórico aqui no Estado do Rio de Janeiro onde os empreendedores têm uma total disparidade de armas na hora de se defender de uma autuação dos fiscais do Estado. A ideia é que o fiscal, para poder autuar, poder abrir um processo de punição do empreendedor no Estado do Rio de Janeiro, ele seja obrigado a comprovar, ter elementos mínimos de prova para comprovar aquilo que ele alega no alto de infração. O Estado do Rio pode ter um programa de prevenção à distonia, doença neurológica que provoca contrações involuntárias e espasmos. O objetivo da proposta do deputado Atila Nunes é que sejam realizadas campanhas com informações sobre a doença, além de opções de tratamento. O projeto recebeu três emendas e retorna para as comissões. Escolas públicas e privadas do Estado deverão divulgar campanhas publicitárias de valorização e respeito ao trabalho do professor. O projeto do deputado Daniel Librelon quer reforçar a atuação dos docentes que frequentemente são vítimas de agressões dentro das salas de aula. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Instituições financeiras que emitem cartão de crédito e débito com a modalidade por aproximação deverão realizar consulta prévia ao consumidor para que o próprio autorize ou não a emissão dos cartões. A tecnologia de pagamento por aproximação permite que os pagamentos sejam realizados sem a necessidade de digitar a senha do cartão. A proposta apresentada pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo determina ainda que as instituições devem alertar os consumidores sobre os cuidados necessários para evitar golpes e que os próprios clientes possam determinar o valor máximo permitido para essas transações. A matéria foi aprovada e volta para a segunda discussão em plenário. na defesa deste consumidor é definir algumas regras de cancelamento e de segurança em relação a esse cartão. Não é uma matéria fácil de regulamentação. Nós estamos usando a prerrogativa do Código do Consumidor, mas sabemos que é possível que o governo entre com a vertente de que esta é uma questão do Banco Central, etc. Mas entendemos que a defesa do consumidor dá essa garantia. Profissionais e estagiários que realizam atendimento de crianças e adolescentes podem ser obrigados a apresentar anualmente certidão de antecedentes criminais no ato da contratação ou admissão, além de passarem por avaliação periódica de saúde mental. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção dos menores de idade em locais que frequentam no dia a dia. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção dos menores de idade em locais que não sejam bem. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção dos menores de idade